Andrezinho fez a sua estreia ontem pelo Vasco marcando o gol. Aquele mesmo que foi um dia do Flamengo, do Internacional, do Botafogo, agora está jogando no Vasco da Gama, depois de revoltado da China. Acredite. E consegue fazer um bom jogo. E dando uma força moral para o Vasco. Acredite.